Música Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha Música E no acorde danço pra cantar Colocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a tão instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca o vinho que te esquenta E se eu cair Estou apaixonado e só penso em você a tão instante Quero sair Quero sair contigo em noite em voarada Dois adolescentes Estou apaixonado Estou apaixonado e só penso em você a tão instante Estou apaixonado e só penso em você a tão instante Estou apaixonado Estou apaixonado e só penso em você a tão instante Estou apaixonado e só penso em você a tão instante Estou apaixonado e só penso em você a tão instante Estou apaixonado e só penso em você a tão instante Amém. Você faz tudo o que eu gosto, quando se deita comigo, quando a luz se apaga, sou um rei, eu já conheço o seu jeito, nosso romance é antigo, basta olhar nos olhos, eu já sei. Porque o que e como você quer, com qual carícia vou te seduzir, faz muito tempo que a gente faz, e como na primeira vez eu quero mais. Um pouco disso sempre tem, mas no primeiro beijo já passou, eu quis, eu quero e sempre vou querer, rolar e descansar no seu amor. Eu já caí no mundo, me deixei iludir, fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me engano, estou feliz assim, e nada desse mundo vale mais do que você pra mim. Porque o que e como você quer, com qual carícia vou te seduzir. Faz muito tempo que a gente faz, e como na primeira vez eu quero mais. Um pouco disso sempre tem, mas no primeiro beijo já passou, eu quis, eu quero e sempre vou querer, rolar e descansar no seu amor. Eu já caí no mundo, me deixei iludir, fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me engano, hoje eu já não me engano, estou feliz assim, e nada desse mundo vale mais do que você pra mim. Eu já caí no mundo, 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 e deixei iludir, fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me engano, estou feliz assim, e nada desse mundo vale mais do que você pra mim. Amém. Sei que te perdi Dessa vez pra nunca mais Eu que te sonhava Hoje já não durmo mais Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo E hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Sem você perto de mim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Tirei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar Contar o sonho meu Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou então o sol se foi E veio a escuridão Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo E hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Sem você perto de mim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Eu já nem me reconheço Te amei demais, você não entendeu Tirei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te amar assim Só quero a chance de te falar Contar o sonho meu E aí Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou então o sol se foi E veio a escuridão Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ponço passos na escada Deixo a porta abrir Uma fachur cor de carne Um lençol azul Cortina, se seda O seu corpo Tchau, tchau Meia noite no mundo É pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu nudo Solta você Solta você Solta você Seus olhos negros Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer No princípio é um sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, galera Com você Não tenho jeito Sendo de ser Se toda noite no meu quarto Vem entorpecer 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 Vem entorpecer E até mesmo o mundo é pequeno demais pra nós dois E toda culpa, todo mundo só dá você Só dá você, só dá você E a noite no meu quarto é ela pra eu subir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você tem não sei de onde, eu sei nem me amar Eu não sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar E toda noite no meu quarto é encontrecer Encontrecer, encontrecer Menina é melhor 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 Sei que ficou no seu quarto Pedraços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Estou me canto agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Entenda é melhor o coração, lembro que ele estava em meio direito, enquanto existia ilusão, tô ligando agora pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar, estou apaixonado por outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra pessoa, tarde demais, eu já refiz meu caminho, tarde demais, você já perdeu meu carinho, por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais, tarde demais, eu já refiz meu caminho, 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 tarde demais, você já perdeu meu carinho, por isso estou passando só pra te dizer que tarde demais. Tchau, tchau. 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 Dá-me rir Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Nem vou me tentar E ouro de saudade Quando você sonhe Dá uma vontade de gritar seu nome Faça uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vista É tudo seus olhos e do coração Eu te amo Eu te amo Eu pra te dizer Todo dia, todo amor O meu sonho é você Eu te amo É a paixão que não tem fim É a paixão que não tem fim Tô a vida por ver Quero ter você pra mim Eu tô a vida por ver Quero ter você pra mim Tô a vida por ver Quero ter você pra mim Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida for Antes que o fim Pare de nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe É alguma estação Quero flores infinitas Quero ter você pra mim Seu carinho por te iluminar As mágimas de terceira vida Eu não estarei com perto É churado Eu quero viver a vida Quero cores sem vida Polhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero cores sem vida Polhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores sem vida Quero flores sem vida Seu sorriso amigo Polhidas no jardim do amor Eu não estarei com perto 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 Polhidas no jardim do amor Polhidas no jardim do amor E eu não estarei com perto O nosso amor Arroja O nosso amor Sem procurar palavras pra dizer As que o verbo de uma vez Passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir e poder tempo Vou sofrer todo momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena Só pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que sofrerá tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Tá pedindo pra votar Mas eu me acostumei a ficar sozinho De tanto que a gente brigou Aquele nosso amor ficou pelo caminho De tanto eu levar porrada A vida bagunçada eu me acordei Tô livre igual um passarinho Eu deixei o ninho e nunca mais cortei E enxergava em você Uma joia rara Eu te lapidei Eu acreditei E quebrei a cara Tudo tem começo e fim Dei a sua hora Tanto me humilhou Tanto judeou Até que eu fui embora Deus me abençoa Deus me abençoou E a coisa modifica Ela tá sofrendo Eu mudei de vida Tá valendo nada É bijuteria Aquela história fina Tá pagando o palco O trem tá bagunçado Fala por aí Que ainda me domina Não sou avião Mas saí do chão Tô pulando por cima Nem chegava em você Uma joia rara Uma joia rara Eu te lapidei Eu acreditei E quebrei a cara Tudo tem começo e fim Tem a sua hora Tanto me humilhou Tanto judeou Até que eu fui embora Deus me abençoa E a coisa modifica Ela tá sofrendo Eu mudei de vida Tá valendo nada É bijuteria Aquela história fina Tá pagando o palco O trem tá bagunçado Fala por aí Que ainda me domina Não sou avião Mas saí do chão Tô pulando por cima Tô pulando por cima Tô pulando por cima Tô pulando por cima Na chão No bar todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas presta atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Mandou uma carta E o meu sal Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de barra Quero tomar todas Deixou em pedaços Eu vou pegar Deixou em pedaços Se eu pegar no sono E me deixe passar Chega Vamos lá Garçom, safadão Eu sei que eu tô de gente Eu sei que eu tô de gente Mas todo o pergun Fica chato Valente Mas tudo Funcionado Darçom Porque eu Eu só quero choro Eu vou pegar Eu vou pegar Conta Valente Por isso Eu Quero Comissão Saiba Que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Fechou em pedaços O meu Fechou em pedaços O meu coração Vou morrer Pra matar E a tristeza Só Apesar de barra Quero tomar todas E depois eu vou me embriagar E se eu pegar no sono Todas Me deita no chão Me deita no chão Quantas porquê? É o cabalê Me deite no chão É oito milhão de pessoas Existindo Me deite no chão Me deite Se você já não me quer Não precisa ter pena de mim Faça o que você quiser Talvez seja melhor assim Se você pensa em outro alguém Desejo sua felicidade Mas não quero que fique comigo Só por piedade Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar de te amar Esperar Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou sofrer Sei que o mundo lá fora Vai te ensinar a viver E amar e querer E quando a saudade Te pegar no caminho Lembre que estou tão sozinho Esperando você voltar E quando a saudade Te pegar no caminho Lembre que estou tão sozinho Esperando você voltar A vida tem dessas coisas No amor a gente às vezes pede Pra depois ganhar Mas se o destino for Ficar por você O que tem de ser Será Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar de te amar Esperar Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou sofrer Sei que o mundo lá fora Vai te ensinar a viver E amar e querer Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar de te amar Me promete amor sincero Uma vida inteira Que com você O meu inverno Vira primavera Viver me chorando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpri nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras Centro no seu jogo Procurando água Eu sonho tanto fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Me diz tão bem Que parece verdade O que você me fala Não vou acreditar Me diz tão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Eu me ama de verdade Nem diz tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Me diz tão bem Que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditar Me diz tão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Não me ama de verdade Não me ama de verdade Me diz tão bem Não me ama de verdade Não me ama de verdade E semente Tão bem O que você me diz Semente O que você me diz Semente Tão bem Hoje é sexta-feira É dia de bebê morar Caindo na candaia No verão A noite passar Sabado, cerveja No churrasco E a galera Me esperar Desce uma, duas, três E quem ficar Embriagar H6 Tapa na ressaca Pra curtir o domingão Um beijo na menina Se não morro de paixão No bar da esquina A galera Me espera E já era E na segunda-feira Continua tudo igual É feriado nacional Brasileira Brasileira É praia Futebol Batalação Samba Rock Rap Reggae Forró E baião Moda Sertaneja Pra dançar Arrasta pé Em festa de peão Só chove Chuva de mulher Brasileira É praia Futebol Batalação Samba Rock Rap Reggae Forró E baião Moda Sertaneja Pra dançar Arrasta pé Em festa de peão Só chove Chuva de mulher Para Deixa dessa De querer ir pro Japão Miami Ou Nova York Você vai ficar na mão Pele bronzeada Esse jeito De cigano Só em latino Americano Lá não tem cachaça Feijoada E carnaval Que coisa sem graça E esse clima tropical Não tem igual Brasileira Praia Futebol Batalação Samba Me diz como vai ficar Se o beijo Tudo pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo A tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo E o meu medo De hora É uma situação É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau Prata Incluído Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Tudo pelo ar Tudo pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo A tocar Não tem jeito Não tem jeito Ah, esse amor Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau Prata Incluído Que bate Se desmonta Uma viagem que fiz Nesse último janeiro Pra banda Se tu e o taba No triângulo mineiro Conheci uma morena Vinha de um fazendeiro Numa festa de piano Ela ficava o tempo inteiro Formada em medicina Jamais teve uma paixão Nem sei quantos pretendentes Queriam Seu coração Usava chapéu e bota No sardins e jaquetão Era a moça mais bonita Da cidade e região Sua beleza era tanta Maior era a educação Cantava moda de viola No meio da multidão Morena dos olhos verdes Vinte anos mais ou menos Uns cinquenta e sete quilos Tinha aquele corpo moreno Eu achava o mundo grande Agora ficou pequeno Jamais teve uma paixão E de amor Estou morrendo Quando eu fui falar com ela Da minha louca paixão Ela veio sorridente E apertou a minha mão Ali tem um burro bravo Por nome de furacão Se voltar e não cair Vai ganhar meu coração De pressa pulei no brejo Fui em cima do padrão Em menos de dois segundos Eu já estava no chão Tão linda e sorridente Em minha direção Apesar de ter caído Você é o meu peão O povo batia palmas Uma grande explosão Cantava moda de viola Eu e ela Eu e ela A multidão Morena dos olhos verdes Vinte anos mais ou menos Uns cinquenta e sete quilos Tinha aquele corpo moreno Eu achava o mundo grande Agora ficou pequeno Jamais tive uma paixão E de amor Estou morrendo Jamais tive uma paixão E de amor Estou morrendo Chegou o dia Diga adeus A solidão Porque em festa de rondeiro Ninguém fica sem paixão Chegou o dia Diga adeus A solidão Porque em festa de rondeiro Ninguém fica sem paixão Um louco todo vai agitando a moçada Fazendo ouro a paz tremeira que bancada E o DJ vai mantendo a sensação O touro é bravo, toma cuidado, peão A testa tá no fim, mas já estou apaixonado De latinha na mão e a menina do meu lado Não vou passar vontade Vou matar o meu desejo E vai rolar beijo E vai rolar beijo A testa tá no fim, mas já estou apaixonado De latinha na mão e a menina do meu lado Não vou passar vontade Vou matar o meu desejo E vai rolar beijo E vai rolar beijo E vai rolar beijo E vai rolar beijo Chegou o dia Diga adeus A solidão Porque em festa de rondeiro Ninguém fica sem paixão Chegou o dia Diga adeus A solidão Porque em festa de rondeiro Ninguém fica sem paixão O louco, o touro vai agitando a moçada Fazendo o ovo, a faz tremeira que bancada E o DJ vai mantendo a moçada O touro é bravo Toma cuidado O peão A testa tá no fim, mas já estou apaixonado De latinha na mão e a menina do meu lado Não vou passar vontade Vou matar o meu desejo E vai rolar beijo E vai rolar beijo A testa tá no fim, mas já estou apaixonado De latinha na mão e a menina do meu lado Não vou passar vontade Vou matar o meu desejo E vai rolar beijo E vai rolar beijo A testa tá no fim, mas já estou apaixonado De latinha na mão e a menina do meu lado Não vou passar vontade Vou matar o meu desejo E vai rolar beijo 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 Legenda Adriana Zanotto